É isso aí galera, estamos de volta e eu gostaria de convidar quem ainda não faz parte dos meus canais, se inscreva no canal Júnior Ituano Gamer e também aí no canal Next Gen Nerds, que é o meu outro canal, basta você clicar aí nos cards, eu tô deixando aí pra vocês o link e agradecer, claro, a todos que já se inscreveram, porque passamos da meta de mil inscritos, hein? Só que é claro, preciso continuar contando com a ajuda de vocês para ter likes e visualizações nos vídeos, confiram aí que tem vários vídeos legais, no link que você vai clicar já vai ser redirecionado pra um vídeo, me ajude lá com as visualizações e o seu like, beleza? Agradeço muito a todos que têm ajudado ambos os canais a crescerem, vamos ter muitas gameplays e lives no Next Gen Nerds e aqui no canal Júnior Ituano Gamer vamos ter muitos testes de hardware. Resident Evil, é, a franquia tá voltando com tudo depois que a Capcom começou a fazer os remakes, né? E agora tá preparando o remake do Resident Evil 4, que inclusive saiu gameplay, olha, eu fiquei com muita vontade de jogar mesmo, não sei o que vocês acharam dessa gameplay que saiu, mas parece que eles vão acertar de novo, hein? O Resident Evil 2 Remake foi muito bom, o 3, é, aquele negócio, né? Muita gente não gosta, tal, eu curto o 3 também, joguei, zerei, poderia ser melhor? Sim, poderia, mas eu tô com muita expectativa nesse Resident Evil 4, hein? E vocês? Deixem aí nos comentários. Bom, e com tudo isso saiu também aí DLC e atualização para o Resident Evil Village, eu inclusive zerei o Resident Evil Village, tem gameplay completa aqui no canal, pra quem quiser usar como detonado e tudo mais, confiram aí nos cards que ficou bem legal, é, pelo menos eu acho que ficou bem legal, assistam lá. Eu tô fazendo série também, é, dos jogos clássicos de toda a franquia, né? Mostrando parte de performance, testando nos hardwares originais, confiram também aí nos cards, esses vídeos estão ficando bem legais, vai ter mais vídeos desse tipo, até o lançamento do Resident Evil 4 Remake. Mas hoje eu quero testar, é, essa versão do Resident Evil Village oficial da Capcom em terceira pessoa, porque é algo que eu gosto muito também dos jogos Resident Evil, jogais em terceira pessoa. Apesar de que o Resident Evil 7 e o Resident Evil 8 Village, ficou bem legal também em primeira pessoa, mas eu queria ver uma versão oficial terceira pessoa, já que tinha apenas mod para computador, né? Bom, olha só galera, aqui tá já escrito quando a gente abre o jogo que a expansão de Winters, né? Tem um mod ali em terceira pessoa, né? E aquela parte do jogo que seria DLC Sombras de Rose, não é isso? É isso aí galera, vamos lá então, aqui no modo de opções, deixa eu ver aqui se a gente consegue encontrar o modo de terceira pessoa, modo de visualização, tá aqui ó, passinho de achar. A gente já pode selecionar aqui, modo primeira ou terceira pessoa. Vamos então para o modo de terceira pessoa, e para quem ainda não viu os testes de performance aqui no Xbox Series S, está disponível aí no canal, vou deixar nos cards também, tá? Que a gente pode escolher, por exemplo, ligar Ray Tracing, desligar Ray Tracing, eu fiz todos os testes na época, dá para vocês analisarem aí a forma que vocês acham mais interessante de jogar. E é isso que foi legal, a Capcom deu essa disponibilidade. Esse motor gráfico, a RE Engine é muito bom mesmo, ele está trazendo coisas bem interessantes para a nova geração de consoles, incluindo o Xbox Series S. Bom, esse trecho aqui galera, já no comecinho aqui de gameplay, é um trecho que em primeira pessoa, é algo que eu gostava mais, eu acho que eles poderiam ter mantido esse início aqui em primeira pessoa, porque causava mais tensão essa parte aqui, quem já jogou sabe do que eu estou falando, né? E aqui, em terceira pessoa, parece que quebra um pouco essa imersão nesse comecinho de gameplay aqui, né? Ó, que nem aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente ia passando como se tivesse realmente, né? Mas pode ser uma coisa minha, né? Olha lá, como é que o bicho se mexe e tal? Diga a vocês aí, quem está jogando, talvez pela primeira vez, tendo a experiência, né, em gameplay dessa forma? É, esse jogo é muito bom, gente. Quem não jogou ainda... Esse jogo foi muito feito para ser em primeira pessoa. Nossa, visceral, né? Vamos ver agora a transição. Que porra foi essa? Tá. Defende. 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 Beleza. 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 Tinha um grandão aqui né, que eu tinha que bater nele, sei lá, até aparecer os outros, eu não lembro agora. Cadê o grandão, tá ali ó, é esse aqui que é o xarope ó. Vou torrar toda a minha munição aqui, sai pra lá, sem vergonha. É, legal, legal. Bom, eu vou acabar zerando de novo Resident Evil Village nesse novo formato aqui. Como eu disse, eu acho que o começo de gameplay poderia ter ficado em primeira pessoa e também o que me incomoda um pouco é girar a câmera aqui e você não poder girar 360 completamente. Mas tá divertido também, tá legal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e eu vou fazer live, hein. Vou fazer live lá no Next Gen Nerds desse jogo que tá bem interessante. Quero jogar também a DLC, né. Enfim, não deixa de acompanhar que vai ter muito Resident Evil ainda aqui no canal, tá. Então por hoje é isso, galera. Eu aguardo vocês na próxima. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!